...a relatar na tarde de hoje. E o primeiro projeto é do deputado Fabiano da Luz, o PL 268.5-2019. Vossa Excelência tem a palavra. Deputados, boa tarde. Quero cumprimentar a deputada Marlene, deputada Ivan, deputado Cobalquini, quem nos assiste. Eu quero, com a permissão de Vossa Excelência, retirar esse projeto de lei aqui, porque eu tenho algumas dúvidas sobre ele que eu ainda preciso sanar. Obrigado. Foi retirado de pauta 268.5-2019. Consulto, Vossa Excelência, se tem mais algum projeto. Não tem. Certo. Consulto, deputada Marlene Fengler, se encontra disposta para relatar o projeto 13.6-2020. Vossa Excelência, tem a palavra. Senhor presidente, boa tarde. Nobres colegas. Eu vou primeiro, presidente, quero pedir para relatar um projeto extra-pauta de autoria do deputado Fabiano da Luz, que é o projeto de lei 0069.0-2021, que eu vou encaminhar a solicitação, na verdade, de diligência, porque é um projeto de lei que pretende conferir o município de Serro Negro a denominação de capital catarinense do laço de couro cru. mas a entidade não atende os critérios, os requisitos para que ela possa ser denominada dessa forma. Então, devolvo a Vossa Excelência, aliás, peço, requeiro a diligência interna ao autor da proposição, que é o deputado Fabiano da Luz, para que ele encaminhe aos autos dos documentos que faltam para serem anexados ao devido projeto de lei. Relatório do deputado Marlene Fleminger ao PL 13.6-2020. O relatório é pela diligência. Isso. Em discussão, não havendo o que eu quero discutir, em votação, aprovado. Isso aí. Tenho, então, também o projeto de lei 0013.6-2020, que autoriza o transporte de animais domésticos de pequeno e médio porte acompanhados por seus tutores nos meios integrantes do sistema de transporte por ônibus, VLTs, metrôs e trens no estado de Santa Catarina e da outras providências. Após o cumprimento de diligência aos autos do projeto de lei de autoria do deputado Kennedy Nunes, que visa autorizar, no âmbito de Santa Catarina, o transporte de animais domésticos de pequeno e médio porte nos transportes coletivos, como trem, metrô, VLT, veículo leve, sobre trilho e ônibus intermunicipal, eu só vou ler aqui a justificativa do autor, que eu acho que é importante para dirimir qualquer dúvida. O objetivo dessa lei é proporcionar às pessoas que não possuem veículo automotor e residem longe das clínicas ou hospitais veterinários transladar seus animais de estimação em transporte público, como trens, metrôs e ônibus intermunicipais. Esses animais são companheiros e protetores dos seus donos, sejam eles crianças, idosos, deficientes, pessoas solitárias ou simplesmente porque gostam e respeitam seus amigos bichos, que, por pior que seja, a situação sempre demonstram satisfação e alegria, de acordo com o autor. A saúde e bem-estar desses animais é um direito a ser respeitado, pois, em muitos casos, são responsáveis pela recuperação de doentes, os olhos do cego e companheiros e ouvintes do abandonado. Muitas são as pessoas que se solidarizam e mobilizam para manter saudável o seu animal e onde ele vive, haja visto o abaixo-assinado anexo ao presente projeto. A matéria foi lida no dia 12 de fevereiro de 2020, depois encaminhada à comissão ACCJ, aprovada por unanimidade, depois foi encaminhada à comissão de trabalho, onde também foi aprovada por unanimidade, depois foi distribuída essa comissão e onde, por redistribuição, me foi designada a sua relatoria. Nessa comissão, apresentei o requerimento de diligência à Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, por meio da Casa Civil, bem como as organizações não governamentais, Instituto É o Bicho e Organização Bem Animal, para se manifestarem a respeito. Em resposta a essa diligência, a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade corroborou e ratificou o entendimento apresentado pelo Núcleo de Atendimento Jurídico aos órgãos setoriais e seccionais do Sistema Administrativo de Serviços Jurídicos, que, baseado nas manifestações emitidas pela Gerência de Planejamento, Transporte e Passageiros Intermunicipal e pela Gerência de Operação de Transporte Intermunicipal, opinou pela viabilidade da proposição em questão desde que observados os apontamentos realizados pelos setores técnicos, que são a alteração da emenda e do caput dos artigos 1º e 4º, visando englobar os diferentes modais de transporte de passageiros, sejam eles rodoviário, hidroviário, ferroviário, já que o modal hidroviário não foi contemplado na redação original. Segundo, inclusão da expressão animais de médio porte e, no parágrafo 2º, artigo 1º, no parágrafo 2º e artigo 1º. E, por fim, a supressão do artigo 5º na medida em que o artigo 175 da Lei Estadual 17.292, 19 de outubro de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência, assegura às pessoas com deficiência o direito de ingressar e permanecer acompanhados dos seus cãos-guia no transporte. Dessa forma, o meu voto da análise cabível no âmbito dessa nossa comissão, nos termos do artigo 83, do artigo 142, inciso 3º do Regimento Interno desse Poder, observa-se que a matéria atende ao interesse público, não havendo, portanto, óbvio-se a sua aprovação nesse Parlamento, tendo em vista que a medida garantirá às pessoas que não possuem meios próprios para o deslocamento com os seus animais de estimação, possam fazê-lo pelo transporte público. Todavia, acatando as sugestões redacionais apresentadas pela Gerência de Planejamento de Transporte de Passageiros Intermunicipal, registro a necessidade de apresentar emendas modificativas para alterar a redação da emenda do caput do artigo 1º, bem como do caput do artigo 4º, com o intuito de englobar o transporte coletivo intermunicipal de passageiros, a fim de abranger os diferentes modais de transporte, considerando sistemas já implantados ou que venham a ser implantados no âmbito de Estado de Santa Catarina. Segundo, modificar o texto no parágrafo 2º do artigo 1º para incluir animais de médio porte e, por fim, emenda supressiva para retirar o artigo 5º da proposta em análise vezes que o direito a que se refere já se encontra assegurado por lei específica, que é a Lei 17.292.2017. Portanto, preservado o interesse público, eu voto no âmbito da comissão pela aprovação do projeto de lei 0013.6.2020 com as emendas modificativas e supressiva em anexo. É o meu voto, seu presidente. Em discussão, voto da deputada Marlene Fengler ao PL 13.6.2020 com emendas modificativas. e supressivas. Não havendo quem queira discutir em votação, não havendo votos contrários, aprovado. É isso, deputado? É isso. Obrigada. Tenho um projeto para relatar. É o PL 173.0.2021 da autoria do deputado Vonley Weber que institui a vidima de altitude dos municípios que compõem a área geográfica da indicação de procedência dos vinhos de altitude no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina. O projeto tramitou dentro das comissões pré-estabelecidas pela Secretaria da Casa. Não há nenhum indicativo de irregularidade de inconstitucionalidade, razão pela qual apresento nos termos da emenda substitutiva global de Folha 6 e 7 apresentada pelo deputado Moacir Sopelsa e da emenda modificativa 11 e 12 da lávora do deputado Valdir Cobalchini parecer pela aprovação do PL. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, o voto relator do PL 173.0 de 2021, que é pela aprovação da matéria. Não havendo votos contrários, aprovado. Consulto, senhores deputados, se pretendem discutir. Tem algum projeto em mesa ou pauta extraordinária? Deputado Cobalchini? Não? Deputado Amarlene? Deputado Fabiano? Deputado Dazerene? Então, agradecendo a presença de todos, dô por encerrado a nossa reunião, convocando uma nova para dia e hora pré-estabelecido pela nossa comissão. Obrigado a todos, boa tarde. Obrigado.